Olha aqui, C dó maior, nota principal, pega bem isso, tônica é a nota principal do acorde, toca dela até a região que pertence, que as notas pertencem, isso eu vou estar sempre definindo para vocês no desenho do acorde, a região que você pode tocar, porque nem todos os acordes você pode tocar todas as cordas. Tem acorde que você toca da quinta para baixo, como é o caso do dó maior, tem acordes que você pode tocar todas as cordas, tem acorde que você pode tocar da quarta para baixo, e por aí vai, quando se fala em acorde, existem quatro notas graves que são tônicas, vou mostrar aqui para você no violão, só para a gente finalizar, Você pode ver aqui, você tem quatro cordas tônicas, que é o seguinte, que é a quarta corda aqui, que ela é uma tônica, ela pode ser uma tônica, quer dizer, dependendo do acorde, porque ela é grave, você tem três cordas graves, que são os bordões, chamados bordões, que é a quarta, quinta e sexta, no caso solta é quarta corda ré, quinta corda lá, sexta corda mi, são os bordões, cordas mais graves. Então a tônica pode ser uma dessas cordas mais graves, pode ser a quarta, a quinta ou a sexta, então fica bem claro isso, você perceber aqui, que são as cordas mais graves. A terceira corda é mais aguda, né? A segunda também, a primeira, a segunda e a terceira são cordas mais agudas, então elas não podem ser tônicas, entendeu? Porque tônica tem que ser uma nota grave, por isso que pode ser a quarta, a quinta ou a sexta, tá bom? E aí eu vou formar isso aqui pra você agora, rapidinho, mas eu vou explicar isso na próxima aula detalhado, certo? Vou formar aqui, isso aqui, vai ficar assim, ó. Aqui eu tô posicionando os dedos aqui conforme o acorde, eu vou explicar sobre esse posicionamento na próxima aula, viu? Aqui é pra você ouvir o som, como é que fica. Esse é o acorde chamado Dó Maior, é o som do Dó Maior, tá bom? Então beleza, é isso, por hoje é só e vamos lá para a próxima aula, né? Na próxima aula eu vou falar sobre como posicionar os dedos, né? Já falei sobre isso, como posicionar os dedos, a maneira de tocar, né? O posicionamento do pulso, a maneira de apoiar os dedos exatamente na corda certa, tudo bem detalhado. Participe você também desta turma de violão. Entre em contato pelo WhatsApp 7399563951 ou aponte seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, para você ir direto ao site. Te espero lá do outro lado. Valeu pessoal, até mais!